Música Vocês acompanham hoje aqui no Radar Televígio a nossa cobertura do lançamento da High Design, da Design Weekend, que aconteceu aqui em São Paulo, nesse espaço incrível em frente ao Parque do Ibirapuera. Nós vamos conversar com alguns organizadores e pessoas que estão envolvidas nesse projeto fantástico. Um deles é o Paulo Mancho, que está aqui ao meu lado, que é o Vice-Presidente de Inovação da Rede Acor. Tudo bem, Paulo? Um prazer estar aqui novamente, tudo ótimo. Paulo, as novidades são muitas. Eu acho que você está desenvolvendo novos projetos e produtos em cima do Design Technical Summit, em paralelo à Design Weekend. De fato, acho que a gente está vivendo um momento único na Acor, um momento de transformação, uma revolução em termos de inovação, em termos de design. Todos os projetos novos, as marcas novas, a oportunidade de a gente criar marcas mundiais aqui em São Paulo, aqui no Brasil. Então, realmente, é um momento muito profícuo e fechar tudo isso com uma parceria com a High Design, com o DW, é fantástico. Eu vi os números que você apresentou hoje aqui no evento. São números muito expressivos, Paulo. São números importantes, são números musculosos. 250 mil colaboradores, 4.350 hotéis. Nós estamos em mais de 95 países. Aqui na América do Sul, nós somos líderes. Na Europa, nós somos líderes. Na Ásia, nós somos líderes. A gente abre um hotel a cada 3, 4 dias. São números muito importantes, fruto de um trabalho permanente que a gente vem fazendo em prol da sociedade, em prol das companhias, em prol do nosso Brasil. São mais de 250 projetos sendo implantados entre novos e reestruturações. Exatamente. Hoje nós temos 250, o total dos projetos novos, que nós chamamos Greenfield Projects, e das reformas que nós estamos fazendo. É muita coisa. Além disso, permanentemente, nós estamos analisando novos dossiês, novas aquisições. Realmente, a Acora acredita muito na região, continua acreditando no Brasil, e seguimos em frente. E o Design Technical Summit, esse ano, quais são as novidades? A grande novidade que a gente está falando hoje é a parceria com o maior evento de design da América Latina, que é o DW e a High Design. A gente está fazendo uma parceria muito interessante com a ABD, que é a Associação Brasileira de Designs. A gente está trazendo, vai trazer os principais nomes de mercado para falar sobre inovação, para falar sobre a situação do Brasil, para falar sobre design, sobre arquitetura, para falar com os nossos investidores também. O mais importante é que hoje, tanto a parte de gastronomia, a parte de food and beverage, a parte de hospedagem, de hospitalidade, tem a ver com o dia a dia nosso. A gente que viaja, as pessoas que vêm para São Paulo, como São Paulo está para o resto do mundo, como nós visitamos as cidades que estão para nós, como São Paulo para os outros. Eu acho que o setor de hotelaria é onde você cria afinidade fora da sua casa. Então, eu acho que tudo isso traduz um pouco essa movimentação que você está causando no mercado. Isso tudo é experiência. Tudo que a gente está fazendo são as experiências que os nossos clientes, que as pessoas vão ter nos nossos restaurantes, nos nossos bares, nos apartamentos, nas áreas públicas dos nossos hotéis, no centro de convenções, num bar como esse. A gente está criando ambientes mais interessantes para as pessoas se encontrarem com melhor qualidade e para ter uma experiência maior. Acho que tudo que você mencionou é tudo dentro da órbita Acor. A gente pensa na experiência do nosso cliente. Paulo Manso, vice-presidente de inovação da rede Acor, aqui no lançamento, junto com a DW e com o High Design, do Summit Technical Hotel, que acontece em São Paulo em agosto. 28 de agosto, nós teremos o Design and Technical Summit no Hotel Puma Vila Olímpia. No dia 29 de agosto, vai ter o Hotel Business dentro da DW. Fantástico! Muito bem. Paulo, obrigado. Obrigado a você, Otávio.